Opa, opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, mano. Mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V, moda, então se você é novo, desce aí embaixo, deixa aquele seu comentário, que me ajuda demais, fortalece, mano. E deixa aquela moral pra gente, né, rapaziada. E, mano, se liga só nessa casa aqui que eu tô vendo pra alugar, já vem comigo aqui nesse videozão, comenta se eu alugo essa casa aqui ou não, pra gente trazer os conteúdos, ó. Mano, tem uma... Isso aqui é perto do quê? Lódio de cerola, tomate, tomate, tomate. Mano, ó, a casa é meio grande, hein, rapaziada. Ó, e tem a fachada, né, a fachada, a parte da frente, só que o corretor trancou. Aí tá essa verona, ó, garagezinha e tal, da hora, né. Mas só que não abre essa daqui por enquanto, né, enquanto o cara não trazer a chave. E aí tem aqui no fundo também, rapaziada, o espaço, mano, se liga só. Ó, logo um espaço gourmet, eu diria, ó. Ó, toma. Eita, piscina boa. Rapaz, bom, hein. Mas fazer, então, aí vamos continuar, né, rapaziada. Mano, mostrar pra vocês a casa é essa. Será que eu alugo ou não alugo? Comenta aí pra mim, tá sabendo. Mas o foco do vídeo não é esse, mano. Hoje a gente tem uma missão aí, um pouco meio ambulante. Vamos tá indo ali pra poder tá resgatando uma moto do Brunão, que ele acabou perdendo pra polícia no pátio. Pra esse dia a gente vai com essa saveira. Depois a gente vai deixar ela escondidinha. E vamos tá indo lá, mano, pegar a moto. Fechou? Provavelmente vai ter uma fogona, né. Porque, como vocês sabem, toda vez que a gente resgata a moto, a gente tem que meter uma fogona da polícia. Porque toda vez que invade o pátio, a polícia vai vir atrás de nós, né. E se liga, rapaziada, essa aveninha quadrada. Que tal ouro, hein. O Zé. Tá bonito, hein. Ah, viu Maria, ó. Ai, calica. Mexe com a bunda. Ê! Vai devagar, cara. Vai devagar. Olha. Que saveirinha, que saveiro muito louca. Picolinda muito linda. Eita. E isso é tudo, bebê. Eu sou tudo. Chama. Chama. Ó. Esquerdinha. Daquele modelo. Pera, calma. Calma. Daquele modelinho, né, rapaziada? Eita. Aquele modelo brasileiro. Queça tudo, ó. Segura, calma. Já vamos, mano. Já vamos passar ali num pátio ali que eu sei que tem ali na cidade. Não sei se estará aquele ou no outro. Então a gente tem que dar umas conferidas. Porque, falar bem a verdade. Não sei qual que pátio que tá, não, viu? Eu não sei qual pátio que tá, não. A gente já vai descobrir agora. Já vamos... Nossa senhora, carro. Pelo amor de Deus. Pra que ficar parado bem no meio da rua aí, velho? Você não tem noção não de que é eu que tô andando aqui pelo centro, não, rapaz? Cara, maluco, mano. Maluquinho da Silva. Já vamos passar, ó. Aqui nesse pátio, rapaziada. Pelo visto, não tá nesse. Agora deixa eu lembrar onde mais tem. Acho que tem um ali pela Grove ali, hein? Deixa eu dar uma passadinha ali pra ver. Esse daqui é o federalzão, hein, rapaziada. Aqui é o pátio puro que chama. O puro pátio do milho verde. É aqui, ó. Virou? Vem. É aqui, ó, rapaziada. Eita, eita, eita. Calma. É o puro pátio do milho verde que tá aqui, ó. Esse é top. Esse daqui não tem base não, tá? Ó, segura. Calma. Eita, que essa saveira também já pode ficar até aqui. Falei? Que era nesse? Olha o tanto de polícia. Ei, coisa boa. Vou parar aqui como se não fosse eu, né? Que invadi agora ali o pátio. Lá, 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 lá. Aê, meu patrão. Com a porta do meu carro Aí sim, hein, valeu Obrigadão, viu, seu furgado Ai, rapaziada, olha quem tá aqui na minha mão Ó Toma, toma Pula Pula que quem chegou foi eu, viu Pula que quem chegou foi eu, filho Esqueça tudo E vocês ficam aí, viu Não vem atrás não Chama, rapaziada Chama que nós já tá na situação de motoque, hein Será que ligaram pra polícia? Qualquer coisa, já deixa eu me equipar aqui, hein Toma, tamo de pistola, rapaziada Já na mira aqui, engatilhado, hein Vai, vai pra lá Vai pra lá Já vai passar e meter o louco aqui na direita aqui Ó, da direita aqui É eu mesmo, é eu mesmo Pode gritar que é o pai que tá na rua Toma Já vamos ver se tem algum polícia forgado aqui, ó Toma, já deitou Aquele ali também Passa fazendo atentado aqui na frente Testando aqui, né, rapaziada Toma Toma, já era o motor Toma, lá em cima Sem furar pneu, hein Ó, já era, filho Eita Eita que nós tá ficando bom de mirar e atirar de arma, hein Ô, de moto em cima da moto Eita bagaceira Eita, ô, tá, rapaziada Toma Agora ele vai ter que pegar nós na fuga, hein Entre becos e vielas Cortando o vento Escuta o barulho do escapamento Eita, pega Tá, tá fora Tá fora Toma Toma, seus furgados Vocês querem ficar usando o submetralhador aí, né Tô aqui na humilde com minhas pistolinhas Eita, rapaz Obrigado aí por ceder sua moto como rampa Toma Já era, rapaz Já era Agora que a fuga já tá aqui em Hollywood Já, aqui no meio da da movuca Ó Ai, Calica Quase que passou Ainda bem que os afreios Ó Toma Ó Já era Mais um Deitou, filho Deitou Deitou Outro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai, ai, ai Sai da frente Mais um que já ficou pra trás, hein Eu acho que essa daqui a gente vai concluir, rapazada Nem que seja na mata dos vandrigues Nossa, mano Ai, ai não Ai, não Ai, furaram meu pneu Ai foi sacanagem, né Ai foi sacanagem furar o pneu, né Será que eu vou ter que ir no grau agora, parça? Nossa, e nem no grau ela levanta, mano Sem o pneu furado Pera aí que eu vou colocar sua moto no grau Vamos andando assim, ó Até a hora que dá, rapaziada Olha, olha Ai Segura Segura Ó Nós vamos andar assim, tá? Nós vamos andar assim Enquanto Enquanto tivermos, rapaz Motor Eu corro de seis Fuga da polícia aí Com uma roda furada, hein Vamos embora Vamos embora Eita Eita coisa louca Olha, rapaziada Ô Valeu pelo embalo Era isso que eu precisava Eita, passe logo aqui Ó Nossa, agora deu certo Na ladeira deu certo Comenta aí, mano Se vocês gostam de fulgona Ainda mais, mano Sem uma roda da frente Pera eu furar Ó Se você acha a polícia bater, mano É melhor ainda Que eu vou dar um embalo aqui Com a moto, hein Porque agora vai As coisas vai dificultar, meus trucos Agora não tem mais o que fazer não, rapaziada Agora é tentar, mano Correr aqui pra cima aqui De alguma mata aqui E tentar meter o louco Nesses pulícias Porque não tá dando pra virar Mais motoca, não Já cai a roda Mas eu sei que aqui, ó Aqui tem esse lugarzinho Aí, ó Eu acho que o pneu furado Do meio da grama Ela roda melhor, ó Ixi, a viatura tá vindo, mano Deixa eu já despistar aquela lá Nossa, helicóptero Você é chato também, hein Se ele tá dando sorte Se ele tá dando altura aí Toma Um caiu Outro caiu Helicóptero já era Ó o outro aqui, ó Enchei no meu saco também Um já era O outro também Já foi O outro já foi, rapaziada Vai embora Vai embora Que aqui quem manda é eu, tá Toma Toma Lá, ó Ai, ai, ai Será que eles acham Que eles iam conseguir Pegar nós hoje Na fuguinha, rapaziada Vai todo mundo embora Filho Que aqui quem manda é eu, tá Missão dada É missão concluída Toma Desça tudo Sai fora, malandro Tá tirando a cauda De trás aqui, ó Ah Vocês querem brincar, então Ó Ó Toma Toma Receba Rapaziada é o seguinte Já deixa o seu like Seu comentário, mano Tamo Tamo junto Muito obrigado por mais um videozão aí Já deixa o comentário, mano Se você gostou da missão aí Se a gente concluiu ou não Então Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui